Na tarde desta segunda-feira foi registrado um acidente no cruzamento das ruas Benedito e Avenida General Osório em Francisco Beltrão. Um homem conduzia este veículo Civic Honda pela General Osório em direção ao quartel do Exército e acabou cortando a frente desta moto Honda CG150 Fan, que seguia na General Osório sentido Cângula. Segundo o condutor do carro, ele não teria visto o motociclista e apenas ouviu o barulho da colisão. O homem sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo SAMU, sendo conduzido ao pronto atendimento de Francisco Beltrão.